Olá, sou Marina R.B., sou artista visual. Tenho trabalhado desde 2011, essa é a minha segunda individual. Estou apresentando dois grupos de trabalho em dupla dobra, que é o nome da exposição. Um deles é um conjunto de gravuras em metal, que estão montadas com retalhos de panos, que são provenientes do processo de feitura das próprias gravuras. E o segundo conjunto são serigrafias, que dialogam com a história da arte. Ambos os grupos de trabalho trabalham a questão da manipulação. Então, nas gravuras em metal é mais uma manipulação propriamente dita, da mão, uma manipulação física. E o segundo grupo, que são essas serigrafias, trabalham a manipulação conceitual. Estou achando ótimo expor no ciclo de jovens artistas. Com certeza é um ciclo muito importante na nossa cidade, apesar de recente, mas que tem dado muita projeção para os artistas e que acolhe muitos artistas também. Uma coisa que é muito rara. Eu sou o Walter Gan, eu sou artista, também escrevo poesia. Me formei na Guinhar em 2006 e fiz algumas exposições por aí, mas, curiosamente, essa é a minha primeira individual em Belo Horizonte. O nome dessa exposição é Cinza Florescente. Essa cor, Cinza Florescente, na verdade, é uma impossibilidade cromática. Mas as aquarelas que estão aqui, elas tratam das obras modernistas construídas nos últimos 100 anos. Então, todas são obras basicamente em concreto armado. E foi uma inovação técnica desse período. Mas, ao mesmo tempo, o Florescente vem com uma outra possibilidade que tem a ver com a ideia dessas obras que são sempre obras que estão associadas a um pouco da utopia do século XX, do modernismo. Então, o Florescente é uma ideia de se aproximar do futuro, de romper o contexto em que as pessoas estavam inseridas para poder se aproximar do futuro, do amanhã. A reflexão é de pensar sobre o presente a partir desses últimos 100 anos, em que medida que o que a gente constrói, para onde a gente olha, é o caminho certo, ou será que é o caminho certo? É por aí. A reflexão é de se aproximando do futuro. Obrigado.